O que é isso? Oh, 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 oh! Oh, eu matei o Tormat Wander é o que? Hacker do GTA, porra Nossa, esse captor é hack É, é hack Ah Ele tá pulando É hacker É hacker Grava, alguém pode gravar Alguém pode gravar Alguém pode gravar Denuncia, denuncia Mano, o cara voou Me matou, ele atirou colchão Me matou, como assim Ele nem me viu Grava aí Wander, por favor Wander, grava pra... Tremendo 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 Tremendo